A Ubisoft tinha anunciado que o Rainbow Six Quarenten, que é o Rainbow Six Quarentena, e que foi anunciado, ó, já faz tempo, não falaram mais nada sobre isso, adiô, 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 Ubisoft, né, sabe como é que é. Mas eles falaram que não vão mais chamar de Rainbow Six Quarentena, Quarenten, Quarenten, sei lá como é que fala isso, devido à situação do mundo, da pandemia e tal, eles acham que o nome não é mais adequado. Tudo bem, mas não revelaram o novo nome. Só que aí vazou o negócio aqui, ó, porque vazou uma imagem, tá? Falou aqui, Rainbow Six Parasite, Parasita. Poderá ser considerado o nome encontrado para a Ubisoft para o jogo que ainda é conhecido como Rainbow Six Quarentena. Aí, né, descobriram mais imagens aí que tinham escrito Rainbow Six Parasite, e aí o povo tava já assumindo que era isso, até porque, né, tudo que a Ubisoft faz vaza, então não seria nenhuma surpresa se o vazamento é real. Só que a Ubisoft acabou de falar, a Ubisoft clareceu que esse não é o novo nome. Apesar de confirmar que o nome do jogo será mudado, ela esclareceu ao Eurogamer que o nome Parasite foi apenas usado nos testes internos e essa informação veio a público. Ou seja... Ou seja... A Ubisoft realmente usou esse nome. Só que aí vazou e falou... Vamos mudar? Vamos mudar esse nome ainda? Para a gente... Pô, a Ubisoft não mudou. Ubisoft, vaza tudo que vocês fazem, cara! Tipo assim, eu pensei quando eu li isso aqui que ia ser, não, o Ubisoft tá negando tudo, não. Era um nome que eles usavam mesmo. Então, não entendi. Falou... O novo nome já foi escolhido e será anunciado no momento oportuno, mas não vai ser Rainbow Six Parasite. Então, eu acredito que o nome escolhido foi esse, só que aí vazou e agora vocês vão mudar o nome. E anunciando no momento oportuno. Bom, paciência, né? É... Alguém acredita nisso? Que a Ubisoft usava um nome chamado Parasite. Porque normalmente quando eles usam o nome código para jogo, é um nome bizarro que não tem nada a ver com o jogo. Seria Rainbow Six... Rainbow Six Ventilador de Teto, por exemplo. Ah, não tem nada a ver. Agora, é um nome que tem a ver com... Ah, faça por favor, né, Ubisoft. Ah, isso aí, pouco importa.